Fala galera, beleza? É isso aí, Android aqui! Pois é, a volta dos vídeos aqui no canal. Bom, seguinte galera, a partir aí de hoje, vai voltar os vídeos aqui no canal, no Pet Simulator, tá ok? Então aguarde aí muitos vídeos aí de curiosidades, informações do jogo, notícias, brincadeiras, enfim, vai ter muita coisa bacana e legal nos vídeos aqui do canal, beleza? Então é isso aí, eu tô aqui no servidor VIP aqui do canal, inclusive você pode estar participando dos vídeos e também pode estar jogando comigo aí, virando membro do canal, tá bom? Só clicar no botãozinho aí de seja membro, daí você vai estar me apoiando e também vai ter como benefício a minha amizade no Roblox e vai conseguir estar entrando aqui no servidor VIP do Pet Simulator, tá ok? Bom, então é isso aí, eu procuro aí, né? Tá trazendo aí uns vídeos aí, né? Bem legal pra vocês, bem informativo aí, né? Quero ensinar vocês aí a várias coisas aí do jogo aí, né? Muita gente aí precisa de dicas aí, né? Precisa saber aí, né? Como faz algumas coisas de uma maneira mais rápida, mais fácil aí, né? Pra conseguir aí, né? Bastante doces, como pode ver aqui, né? Estamos aqui na época do Halloween, né? Então tá tendo o evento de Halloween aqui. E aí, daí eu vou passar aí nos vídeos aí algumas dicas aí pra vocês pegarem bastante doce, pra vocês conseguirem aí, né? Pegarem hug, né? Nos ovos. Então, toda a informação que eu sei aí do jogo aí, todas as dicas, todas as coisas que eu testei, agora vocês vão poder saber aí, né? E também ser forte assim, né? Como eu aí, né? Ou pode aí, né? Conseguir aí hug aí, enfim, pode aí melhorar um pouco no jogo aí, com as minhas dicas aí. Que a partir de agora eu vou dizer aí pra vocês aí, né? Revelar os segredos aí, né? Nos vídeos aqui do canal, tá ok? Espero que vocês curtam aí os vídeos. Inclusive eu também aí, né? Vou fazer alguns shorts, né? De curiosidade, informação, notícias aí sobre o Pet Simulator X, tá ok? Então aguarde que em breve aqui no canal vai ter aí shorts aí também. Bom, como todos sabem, né? Eu faço live todos os dias aqui no canal, a partir aí das 20 horas. Então, já ativa o sininho aí pra você ser notificado aí de quando começar uma live aqui no canal. Ou se não, você pode aí, né? Tá entrando no grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp. Aí que o link tá tudo embaixo na descrição. Entra lá. Daí quando começar uma live eu aviso aí pra vocês. Também tem o Discord do canal, né? Tem o Facebook, tem o Twitter aí, né? Onde vocês podem tá me seguindo lá também, que eu aviso por lá que vai começar uma live. Ah, no Instagram e no TikTok também. Beleza? Só me seguir em todas as redes sociais aí. Pra você ficar sabendo aí quando começar uma live no canal. Bom, pra quem não sabe aí, né? Eu faço live todos os dias aí, né? Fazendo sorteio de pets, diamante e Robux aí. Então, se você quiser aí, né? Ganhar aí pet, diamante ou Robux. Só vir nas lives aí, beleza? E participar dos sorteios aí, das brincadeiras, das coisas aí que tem aí nas lives aqui do canal. Beleza? Em breve vai ter muito mais coisa na live aí, né? Por exemplo, roleta de pet. Vai ter umas brincadeiras aí valendo. Quem sabe pet hug, né? Tenho bastante pets hugs aqui, né? Quem sabe aí, né? E é isso, né? Vai ter muita coisa nova aqui no canal, né? O YouTube deu uma mudada aí, né? Algumas coisas no YouTube. E a partir aí, né? De agora eu vou poder aí, né? Tá criando conteúdos aqui a mais no canal, né? Como shorts e vídeos e coisa e tal. Bom, espero que vocês gostem aí, né? Eu peço aí o apoio de vocês aí de sempre estar deixando like no vídeo, deixando um comentário, beleza? Provavelmente eu faço sorteio também através dos vídeos, né? Quem sabe eu faço sorteio aí pelos comentários nos vídeos aqui no canal, né? Enfim, vai ter muita coisa nova aqui, né? Vou começar aí a gravar alguns vídeos, alguns shorts aí, né? Porque live eu já venho fazendo aqui no canal, né? Vou fazer umas coisas novas aí e vamos ver no que vai dar. Então eu peço aí ajuda aí, o apoio de vocês aí. Beleza? Bom, então é isso. Vocês podem estar deixando um comentário aí, né? Me dizendo aí o que eu posso gravar, né? O que eu posso aí trazer aí de conteúdo aqui no Pet Simulator, beleza? Então conto aí com a opinião de vocês aí, vai ser muito importante. Porque eu quero saber aí o que vocês gostam aí, né? Pra mim trazer aquilo aí que vocês vão gostar, né? Então é isso, galera. É isso que eu queria falar pra vocês aí nesse vídeo. Então é isso aí. Deixa seu comentário aí, deixa seu like. Não esquece de compartilhar o vídeo aí se você gostar. E é isso, galera. É isso. Até o próximo vídeo, short ou live. E no mais, mais nada. Fico por aqui. E como sempre, né? Eu já fui! Forte abraço a todo mundo. E até o próximo vídeo, live ou shorts aqui no canal. Conto sempre com o apoio de vocês. Falou? Então é isso aí. É nóis. Tamo junto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!